Hoje o nosso entrevistado então será o Padre Prim, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a dependência química e o seu trabalho junto a essas pessoas. Temos também o Luiz Ricardo, que vai fazer umas perguntas ao Padre. Olá, Padre Prim, tudo bem, professor? Tudo bem, bem feliz, parceiro, por poder estar com vocês e colaborando aí na gincana vocacional da comunidade. Isso, muito bom. Então vamos lá, Padre. A dependência química tem cura? Pois agora, essa é uma questão que ainda se discute. A dependência química, enquanto doença, não tem cura. Ah, mas não, camarada não cura? Não, não cura. Ela é uma doença, tecnicamente falando, definida como progressiva e fatal. Isso significa que ela não tem cura. E um bom exemplo para a gente tentar entender a não cura da dependência química é a diabetes. Camarada não tem cura. Ele vai ter que ter cuidados, ele vai estacionar a doença. Então a dependência química, do ponto de vista técnico, não tem cura. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Nossa, interessante, né? É interessante, até porque a gente fala de cura. Ah, foi lá, fez o tratamento, outra coisa, se curou. Não, não há cura. Um outro exemplo que a gente pode usar é o exemplo da vela. A gente pega uma velinha, queima a vela, a vela queima até a metade, faltou luz, deu luz, etc. E depois tu apaga a vela, guarda na gaveta, meio ano depois, quando falta luz de novo, tu lembra daquela velinha, vai lá e acende ela de novo. Ela não começa a queimar do começo. Ela continua queimando de onde tinha parado. Isso vale para um diabético, que tem problema com açúcar, né, de glicemia. Isso vale para um dependente químico, que tem problema com qualquer substância que vai lhe alterar a percepção da realidade. Muito bem. Luiz? Para. A família pode ajudar o dependente químico em busca da recuperação? A família é um componente importante. A dependência química é uma doença sistêmica. O que significa isso? Que é o sistema que está doente. O dependente químico é a face visível dessa doença. O dependente químico mostra que a nossa sociedade está doente. Ah, mas a sociedade tem rosto? Tem. Tem o rosto das nossas famílias que sofrem com a dependência química, das nossas escolas, das igrejas, dos clubes de serviço, das instituições como um todo. E a família, sendo o primeiro núcleo de acolhimento da vida, ela pode, sim, ajudar o dependente químico na busca da recuperação. Sobretudo, quando a família também faz um processo terapêutico. Que, dizendo que a dependência química é uma doença sistêmica, ela atinge também a família, que é o primeiro sistema. E a família precisa buscar ajuda, precisa também fazer um processo de crescimento, inclusive para aprender a lidar com a dependência química dentro de casa. E hoje há grupos de familiares, são diversos grupos aqui na região, que trabalham especificamente a família do dependente químico. Aqui na paróquia se reúne um grupo de Naranon, por exemplo, familiares de dependentes químicos, e um grupo de Alanon, familiares de dependentes de álcool. Então, a família e, é claro, todos os outros sistemas, a escola, a igreja, o clube de serviço, o partido político, a galera do lazer, enfim, o ideal é que todos os sistemas em que nós estamos inseridos ajudem nesse processo. Padre, mas falando em família ali, a família tem culpa? Não se deve procurar culpados, se pode encontrar responsáveis. Não dá de falar em culpa, porque são múltiplos os fatores que levam uma pessoa a usar uma substância. Ou não só a usar, mas a abusar de uma substância. A família até pode ter responsabilidade em si, na medida em que a família também não é um ambiente saudável. Quando a família não trabalha os seus conteúdos internos, enfim, quando não há amor na família. Aí a gente pode até contrapor esse argumento, dizer, mas tem famílias muito boas que saem um filho cacareco. E é verdade. Mas, por outro lado, também tem famílias cacarequíssimas, se existe esse adjetivo, das quais saem filhos e filhas muito bons. Mas a família, ela deve ser trabalhada também, não para buscar culpados, mas sim responsáveis. Responsáveis até sim. Todos somos responsáveis, na verdade. Uma outra situação que a gente tem em mente é que, quando falamos de dependência química, não é uma coisa moderníssima que está acontecendo só agora. em toda a história, todos os grupos sociais, de todas as culturas, de todas as religiões, sempre tiveram problema com dependência química. Não é uma coisa moderníssima que está acontecendo só agora, não. Uma coisa que tem acompanhado a história da humanidade em todos os tempos. Bem interessante. E como podemos entender, Padre, na sua totalidade, o que é a comunidade terapêutica? Falando um pouquinho sobre o seu trabalho nessa comunidade. Comunidade terapêutica, o próprio nome mais ou menos se define. Comunidade é um grupo de pessoas que, por uma causa comum, assumem um programa terapêutico dentro da comunidade. No caso do nosso trabalho, nós temos duas vertentes básicas que configuram a comunidade terapêutica. Do ponto de vista terapêutico, é claro, da prática terapêutica. Terapia de cognição e comportamento. Conhecer para mudar. E 12 passos de alcoólicos e narcóticos anônimos. É um programa bem interessante, nascido há quase 85 anos atrás, e que ajuda o pessoal a se entender nesse momento do tratamento. E nós sugerimos, no caso aqui do Recanto Silvestre, em Iguaçu, nós sugerimos que esse processo terapêutico tenha 180 dias, 6 meses. E ele tem, é claro, fases sucessivas e distintas desse crescer terapêutico. Até porque nós partimos de uma base. Essa base fala de três pilares que seguram esse programa terapêutico. A espiritualidade, a disciplina e o trabalho. Aliados à honestidade, à mente aberta e à boa vontade. São seis princípios básicos que estão na formulação desse método terapêutico. Num primeiro momento, nós sugerimos a desintoxicação. Desintoxicação do organismo, desintoxicação da mente, desintoxicação ambiental, sair do lugar onde a gente está, onde a gente usa, sair dos nossos barulhos existenciais, e pedir um socorro, dar um help, enfim, dar essa chance para a gente mesmo. Isso costuma acontecer nos primeiros 15 dias de tratamento. O segundo momento é o momento da interiorização. É o momento em que os conteúdos terapêuticos são apresentados para os residentes, os pacientes. Nós não chamamos de doentes ou de pacientes, chamamos de residentes. E o terceiro momento é o momento da ressocialização, em que ele é preparado para voltar para a vida, voltar para casa. Portanto, seis princípios, espiritualidade, disciplina, trabalho, mente aberta, boa vontade e honestidade, aplicados em três momentos terapêuticos. Desintoxicação, interiorização e ressocialização. Quantas são as comunidades terapêuticas que você está envolvido, padre? E isso é um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no Recreto Silvestre do Rio Azul, sempre o tratamento, mantido pelo Instituto Cairós. Está ali já há 16 anos. Nós temos ali 25 vagas atualmente, estamos ampliando para 60, construindo, enfim, com toda a dificuldade que a gente tem. E o senhor está ali já há 16 anos? 16 anos ali. Iniciou? Iniciei ali, iniciamos ali, né? Certo. Depois temos o Larrecanto da Esperança no Rio Vermelho, já há 22 anos, desde 1993. O Larrecanto da Esperança são 90 vagas e tem um diferencial bem interessante, porque lá nós priorizamos portadores de HIV. Em 1987, nós começamos a acolher portadores de HIV aqui na paróquia da Coluninha. Eu era paroco ali, né? Sim. E o primeiro portador de HIV com notificação da saúde pública em Santa Catarina era um caminhoneiro de Chapecó que tinha que vir a Florianópolis todo mês, enfim, porque o único hospital de referência e infectologia que nós tínhamos na época era o Hospital Renéu Ramos. E como ele não tinha onde ficar e discriminado, enfim, marginalizado, ele ficava comigo na paróquia. E a partir disso, né? E depois com a organização do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS em Florianópolis, esse trabalho de acolhimento dos portadores do HIV de pessoas vivenciando HIV, passou a ter uma organização um pouco mais interessante. Temos também o Centro de Tratamento Recanto Paz e Bem, na Palhoça, e o Centro de Tratamento Anjos da Paz e Angelina. E quais os tratamentos que cada um desenvolve? Além disso, já que estamos falando do meu trabalho pessoalmente, temos também a clínica Caminho do Sol em Capoeiras, que amplia um pouquinho esse conceito de dependência e fala de distúrbios de comportamento. Então, ali nós trabalhamos dentro de um programa de menor duração, etc. Nós trabalhamos com outros distúrbios de comportamento que, via de regra, se expressam nas compulsões comportamentais. Internet. A galera da internet está viciadora em WhatsApp, não sei mais o que tudo. Isso pode ser uma compulsão comportamental. Então, isso vale para a internet, para a alimentação errada, a bulimia, a anorexia, aquela história de tocar o dedo na garganta, no vídeo a tudo, enfim. Vale para sexo, o camarada que pensa que é o gostosão, uma gostosona porque traça todos ou é traçado, enfim. E, na verdade, não tem nada de gostosão, tem ele compulsivo no seu comportamento. Enfim, são múltiplas as formas de expressão desse distúrbio de comportamento. Um distúrbio que está muito em voga hoje em dia são os gastadores compulsivos. É o pessoal que não se controla com cartão de crédito, que está sempre no negativo e que vive administrando dívidas que são insanáveis. Então, a Clínica Caminho do Sol trabalha com esse universo de pessoas. É um projeto bem interessante, acontece aqui em Capoeiras e a gente está lá também envolvido. Ai, que bom, que bom, muito bom. A prevenção é uma ação ligada ao tratamento da dependência química? É, não só é ligada, não propriamente ao tratamento. A prevenção, ela chega antes do tratamento. Mas, sem dúvida, a prevenção é a ação que tem melhores efeitos no enfrentamento da dependência química. A prevenção chega primeiro. É claro que a prevenção não pode ser apenas informativa. Informação não gera mudança. Até porque hoje, mais do que nunca, em toda a história da humanidade, todos nós temos informação suficiente sobre tudo. E, no entanto, a gente continua caindo e recorrendo em velhos hábitos e velhas práticas que são fonte de angústia, de dor, de sofrimento, entre as quais a dependência química. Então, é claro que a prevenção é mais barata, é mais eficiente e chega primeiro do que a recuperação num possível tratamento, não só de dependência química, mas de qualquer outra coisa. O que é legal para que eu não bata com o meu carro aí no trânsito? É eu fazer a minha parte e dirigir direitinho. Se o outro vem e me bate, é outro departamento, mas eu fiz a minha parte. E isso tem tudo a ver com a forma de vida que a gente vive hoje. Eu faço a minha parte. E se houver alguma disfunção nesse negócio, vamos conversar, vamos ver, vamos adequar, vamos acertar, mas a minha parte eu fiz. Padre, então assim, para finalizar a nossa entrevista, gostaria realmente que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa dependência química e das recaídas. O que fazer para a gente poder ajudar? A recaída é um fenômeno interessante porque ela pode ser um sinalizador positivo. Hoje, os terapeutas falam de lapso, não necessariamente de uma volta ao uso. É claro que o camarada usou. Objetivamente, ele usou, ele recaiu. Porém, subjetivamente, é o momento em que ele ou ela vão ter condição de avaliar o que de fato querem da vida. Já que estamos falando de recaída, a gente pode pensar no seguinte processo. Minha vida está fora de controle, perdi para as drogas, no caso das drogas. Busco tratamento, busco acolhimento, tive acolhimento, tive tratamento, fiquei um tempo livre, toquei a minha vida e voltei a fazer lambança. Recaí. Então, nesse momento, eu vou avaliar o que de fato eu quero da minha vida. E vou, é claro, buscar ajuda novamente para retomar aquele processo de recuperação. E, aliás, essa pergunta, ela fecha bem com a primeira pergunta sobre a questão da cura da dependência química. E a recaída demonstra que, de fato, essa cura é relativa. Porque a dependência química, como eu disse na primeira pergunta, não tem cura, mas ela pode ser estacionada. Eu posso parar a minha doença ali. E se eu continuar, depois de 5, 10 anos, não sei quanto, eu não vou começar a queimar, no exemplo da vela, lá no começo da vela. Eu vou queimar da onde eu tinha parado. Então, a recaída é entendida como uma etapa do processo de recuperação, porém, ela não faz parte do tratamento, ela faz parte da doença. Da doença. Não dá de querer minimizar uma recaída e dizer, não, tudo bem, agora não, não está tudo bem, e tu recaísse por causa da tua doença que não está curada. Não dá de fazer de conta. Um dependente de álcool, um gole vai ser sempre demais. E mil goles vão ser poucos. Eu vou voltar ao exemplo do diabético. O diabético sabe que, se ele comer açúcar, qualquer coisa doce, ele vai pagar um preço. Não está proibido de comer, mas vai ter que, daqui a pouco, se vigiar na insulina, na quantidade de açúcar que tem no sangue, enfim, para não ter o preço pesado de ter exagerado uma ingesta de açúcar. Isso vale para o dependente químico. Ele sabe, e no caso do álcool, porque o álcool é uma droga de acesso muito fácil, não é uma droga social, ele sabe que vai pagar o preço. Esse preço é a recaída. E o primeiro preço dessa recaída é a ressaca, mas não é a ressaca do álcool, no caso, de um pódio que tomou. É a ressaca moral, de saber, fiz merda de novo, preciso de ajuda. E a coisa não é brincadeira. A dependência química não é brincadeira, é coisa séria. Qual o percentual das recaídas que ocorre no primeiro tratamento dos residentes? 30% dos que buscam tratamento num primeiro momento da vida vão ter recuperação. 70% vão ter recaída. É um dado agressivo. É um dado agressivo. 70% recaem. É claro que depois de um segundo tratamento esse índice melhora bastante, mas 70% voltam ao uso. Então, a gente tem que se cuidar, não dá de dar bobeira, não. Não dá de marcar bobeira, tem que se cuidar, tem que... É como cantou o Roberto Carlos há 30 e tantos anos atrás, depois os titãs, se não me engano, não regravaram, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, vai ficar maluco e vai morrer na solidão. Precisa ter cuidado. É preciso ter cuidado. É preciso, é verdade. Depois também tem o seguinte, em relação à dependência química. Numa das missas aqui de sábado à noite, nós pedimos que um dos rapazes desse um testemunho, né, sobre a vida dele, como aquilo pegou, como aquilo marcou o pessoal. Aliás, para quem não está sabendo, a nossa missa de sábado à noite, às 18h30, a animação dos cantos é feita pelos guris que estão no programa de tratamento no Centro de Tratamento Recanto Silvestre de Ipiguaçu. Fazem um sol bacaninha, cantam muito bem. O padre também não é muito chato, é gente boa, então fica tudo... tudo desconforto. Não, mas é verdade. A música, o Ministério de Música deles, né, eles cantando ali, tocam, animam, muito bacana, vale a pena, assim, é uma missa bem legal, sabe? Muito bom, muito bom. Depois fica também o convite aí para o pessoal, para vocês aí dos... Armadura de Deus, né? Isso. Coroinhas, quem sabe, vamos lá fazer uma visita, um sábado à tarde, conhecer o nosso ambiente em tratamento. Sim, a gente pode estar agendando, né, um dia, um sábado, levar os coroinhas para conhecer... Nós temos um programa interessante de prevenção com algumas escolas, então, o Colégio Catarinense, esse ano, deve ter passado, no mínimo, eu não sei dizer agora, sim, mas, no mínimo, uns 20 grupos do Colégio Catarinense que estiveram lá conosco, é. O Colégio Elisa Brioli, também, com diversos grupos, o Instituto Guga Kirken, com a Gurizada, que eles atendem. Então, nós fazemos um programa de prevenção lá dentro da instituição, a Gurizada vai lá, visita, eles têm uma programação, enfim, e terminamos com um lanche. É um momento bem bacana, bem gostoso. Ah, que bacana, que bacana. Que bom. Então, padre, a nossa equipe Coroinha Armadura de Deus, realmente queria agradecer a sua atenção, né, a sua disponibilidade em nos atender e desejamos que o Senhor tenha muita saúde, que Deus possa proteger o seu caminho, que Deus abençoe, que derrame muitas bênçãos e graças nesse seu caminho maravilhoso. Contamos, contamos com essa proteção de Deus, porque se Ele não proteger, vai dar neleca. Amém! Obrigada, um abraço, querido. Ah, que lindo. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom. Senhor, Deus te abençoe. Amém, obrigada. Amém.